Música O Superior Tribunal de Justiça debateu hoje em audiência pública a legalidade da cobrança de corretagem e taxas a compradoras de imóveis. O tema surgiu depois de vários processos sobre o assunto chegarem ao tribunal. A audiência foi dividida em painéis. Participaram autoridades, representantes do setor imobiliário e dos consumidores. A discussão é sobre a responsabilidade do pagamento de taxas como a SAT, Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária. A taxa é usada para pagar advogados da construtora por terem redigido o contrato de compra e venda do imóvel, além de corresponder a serviços relacionados ao negócio. O debate foi necessário depois do grande número de processos sobre o mesmo tema e a necessidade de abordagem técnica da questão. Essa questão tem suscitado muita controvérsia em todo o Brasil. São milhares de ações judiciais em andamento e por isso, por solicitação do Tribunal de São Paulo, nós afetamos alguns processos como recursos repetitivos para apreciação pela segunda sessão do tribunal. Expositores explicaram a importância da cobrança para os corretores de imóveis e, por outro lado, por que ela é considerada abusiva para os consumidores. Toda essa cobrança de corretagem SAT, toda essa transferência para o consumidor, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Primeiro porque falta transparência na relação, muitas vezes o consumidor só sabe que vai ter que pagar isso quando está fechando a venda. Muitas vezes existe um contrato entre a incorporadora imobiliária e esse contrato estende para o consumidor, que é um terceiro e não teria que estender, ele não tem força para isso e muitas vezes ele é pego totalmente de surpresa. O representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis afirma que o profissional presta uma assessoria e precisa receber por isso. Muita gente confunde atividade de corretagem imobiliária com atividade de venda. O corretor de imóveis não vende, ele faz uma assessoria tanto para quem compra quanto para quem vende. O nosso negócio é prestar assessoria técnica a ambas as partes, não deixando aquele que compra pagar mais do que vale, nem deixar aquele que vende vender por preço inferior ao que efetivamente vale a sua propriedade. Depois dessa audiência, a segunda sessão do STJ vai julgar um recurso repetitivo, ou seja, todos os casos relacionados ao tema que chegarem à corte terão o mesmo entendimento. Legenda Adriana Zanotto